E aí galera, beleza? Sou o Fernando Gonçalves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano, vídeo que vocês gostam pra caramba E é vídeo na escola, rapaziada, mano, hoje é mais um dia de trote, vai ter lá na minha escola, como vocês sabem aí Eu tô agora no terceiro ano do ensino médio, né, e começou essa bagunha aí de trote Toda sexta-feira a gente tem que ir com algo diferente, tá ligado? Então o tema lá, e aí basicamente a gente se veste de acordo com esse tema O tema de hoje, rapaziada, mano, é basicamente, eu vou contar pra vocês lá na escola, porque agora, mano, eu tô na correria Tipo, nem deu tempo, tá ligado, de eu gravar pra vocês e arrumando, enfim, eu já acordei realmente da preguiça danada Mas enfim, mano, espero você ir lá na escola agora, eu tô pegando rumo agora pra poder ir pra lá, tá ligado? E é isso, já volto com vocês, vou mostrar pra vocês aqui, mano, que eu tô levando a roupa, tipo, na bolsa, tá ligado? Tô com o uniforme da escola, o pessoal lá vai até estranhar, vai falar assim Ai, mano, eu não quis ir vir hoje, não, velho, tipo, vestido, tá ligado? Sim, mano, até parece que eu perdi a oportunidade dessa, você tá doido, perco nada, mano Coloquei aqui, mano, umas roupas, tá ligado? Aqui dentro da bolsa, vou mostrar pra vocês Eu acho que eu vou vestir shorts, tá ligado? Inclusive, esse short aqui é bem curto, mano Cê tá maluco Vou mostrar pra vocês, eu coloquei até uma quinela aqui, ó Que eu tô indo de crocs, tá ligado? Aí chegar lá, eu vou trocar Então é isso, mano, eu tô ansioso, porque eu gosto desse stream, velho Mano, já já volto com vocês lá, deixa muito like e se inscreve no canal Pra você não perder nada, todo dia tem vídeo aqui pra você, tá ligado? Muito vlog legal, mano Não gosto de gravar de manhã, por causa disso aqui, velho, meu, gente Rapaz, cê tá doido E aí, galera, mano, agora eu volto com vocês lá na escola E é isso, provavelmente já vou direto pro banheiro, tá ligado? Daqui, lá pra escola, já vou entrar no banheiro lá, já vou te trocar E eu já mostro pra vocês, então vamos lá, chama Ih, cê tá doido Ai, ai, uma hora depois caminhando de bicicleta Caminhando não, né? Caminhando de bicicleta Tá andando no carro, andando, né? Cheguei na escola, mano, cê tá doido O povo tá animado, uhul Galera, acabei de chegar aqui, pessoal, já tem uma galerinha arrumada ali E aí, mano, eu vou esperar o sinal tocar pra eu poder ir no banheiro, tá ligado? Porque ali fora tá com muita gente, mano Eu vou esperar o sinal bater, aí eu vou sair Aí o professor, no caso, vai entrar aqui, né, mano? Aí eu vou chegar depois quando ele estiver já aqui dentro da sala Quando tiver os alunos tudo dentro da sua sala e tal Então é isso, eu vou esperar que o sinal bater Bateu, rapaziada, vou lá agora Se não acabou de bater agora, nem deu pra eu me gravar, mano Mas eu vou lá agora Pô, filha, até entramos pra sua sala Let's go Bom dia Bom dia Eu vou lá trocar, pô, peraí Peraí, agora eu volto Agora eu volto Ah, pô, é doido, mano Vem aqui no banheiro rapidão pra me trocar, né Vou me trocar aqui rapidinho O que eu vi foi de estúdio no show, ó Não esquece Trotezão de hoje vai ser inimigo da moda Quem segue lá no Instagram, mano, já tá ligado Porque eu acabo de postar lá, tá ligado? Eu posto normalmente, é tipo, ao vivão lá Coloquei uma meia, acho que tá nem pra ver Coloquei uma meia social, vem lá por baixo Saber que ninguém apoia ou qualquer essa coisa Mas enfim, vou voltar lá pra sala agora, mano E é isso, porque o professor, de certeza, deve estar procurando já Uma hora já que eu tô fora da sala Chama, fechando, bora lá Vou gravar o raço, o professor E aí, professor, bom dia E aí, professor, bom dia Ah, o que é o meu irmão? 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 Aquela menina, já acostumar com blogueira Aquela menina, sei lá, pra cá Uma menina Ai, não tô enxergando, tô de óculos Aquela de roda Amanda, eu acho que ela tá Tá não, vixe Tá, não sei, tem que perguntar pra ela Por que, tipo assim Nossa, a conta é sofrida Vai tomar água de novo, doido? Não, não vou tomar água de novo, não Que é a primeira vez que eu tô tomando Deve ser um tanque de água, hein Que? Que? Ali Fala aí, Gui E o cara que tá perguntando o valor de pi O cara que se apola de pi, né Qual que é o valor de pi, Gui? É 3,14 E o resto? É desse bagulho aí, rapaz E o resto? O resto? É O resto? O resto é um cara, é um pingo Esse cara é doido A minha já voltou Tudo foi ver a câmera Eu nem parei de gravar Todo mundo já foi beber água Não, eu acho É assim, é assim É tão rápido E aí, doido? A Ana Luizinha tá gostando Daquele bebê do olivinho, velho Que não tem gostoso não 20ª vez A Camila tá Meios amigos Tanta pessoa pra chegar por essa porta E adivinha quem chegou Bem na hora da minha conversa Ela Não pensou O professor falou pra ela Assim, ainda falando Você aí? Cagueta Mano, dá pra colocar o óculos assim Dormindo na aula Não que isso seja um ato legal Tá ligado? Nunca fiz isso Próximo aula? Não sabe Inglês? A Ana Luizinha é pai Não é boa, né? Tá certo Mano, é que tá fazendo um frio, dois Na moral, tá fazendo um frio Minhas pernas aqui Não é doido Salve, galera Salve, malocas Tamo aqui Com o vídeo do Rojo Vai direto pro lixo Eu acho que percebe sim Mostra porque essa tiazinha Ela é de boa Toda vez que ele tem a comida E aí, Duny? Mas é porque essa tiazinha Ela é de boa Se fosse aquela outra lá Se fosse aquela outra tiazinha Ela não ia me dar não Tipo assim, ali eu ia falar Ah, eu já tirei Não sei o que Mano Quando a tiazinha chega aqui Eu vou e pego o álcool, né? E passa a mão na mão da galera Ela me pega Aí eu deixo uma vasia Ali com um colega meu Depois eu vou e pego com ela Outro A máfia do álcool Rapaziada tá comendo agora Ele deve tá pensando no chifre dele Tu vai lá buscar? Vamos lá buscar? Mostra, eu vou e vazio ela rapidinho É mais caro, viu? Meu Deus, se ela tem mais caro, o mínimo é que leve E o futuro do Brasil são jovens, viu? Isso Certeza que vai ser Tem outras pessoas pra ser o futuro do Brasil Não sei se é o jovem Toda vez, viu? Pode ver uma câmera Meu Deus do céu Como é que é? Isso aqui é um... Não, 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 não Esse aqui é o que? É um outro ou um Juliette? É, pô O primeiro que eu comprei Não, mas eu falo Esse vlog do Rogê aí O vlog do Gustavo da... Da Mano Vida Simo pai aqui Gatones Olha Não, mas ele vê se tem mais repetição, rapaziada Irmã, meu, o choque tá curto, mano Tu é doido? Ei, doido, segura bem que meu cara tá doido Vou colocar minha máscara aí Oi, tia Caiu no chão Contra a banda Tá bem, caiu o caderno que tá com o chão, véi Tu vai me dar uma armada? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É, vai, vai É, vai, gravar até andando assim É, é Eu tô gravando já em 10 segundos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá aí no Jave aí Tá aí no Jave aí Tá aí no Jave aí Bora, rapaziada, agora vai Ei O cabelo dele parece uma massinha de modelar Toda hora ele fica, ó Passando a mão no cabelo pra não desmodelar Tirar uma foto Fiquei bonito? Ficou Tá com efeito? Gato demais Tá com efeito? Mas que efeito Não, tá com efeito Carimbinho, rapaziada Mostra o carimbinho Carimbinho, carimbinho Carimbinho Olha meu dedo aí Só para ver Ele sai Mostra e, mostra e Vai carimbinho o carimbinho É da irmã dele mano Como é ruim, ele só dá a irmã ali Olha lá Eu não disse, ó Que que o Luís tava falando Pois é Vai com efeito Que Vai dar merda Vai dar merda Eu não sou um cachorro não! Eu não sou um cachorro não! Eu não sou um cachorro não! Transição! Rapaziada, a aula está terminando agora. Ainda faltam uns 10 minutinhos. Mas a gente estava conversando sobre... Essa conversa é a maior boa aqui. Tipo assim, falando sobre... ...prisão, sabe? Tipo quando os presos vão presos, o cara fez. Mas está muito legal. Agora nós estamos voltando ao normal na conversa. Mas enfim, né? A galera está ali prestando atenção também. E é isso. Agora eu volto aí.